Canta que eu pego a viola E a viola eu faço chorar Canta que eu pego a viola E a viola eu faço chorar Canta aí, canta aí Canta que eu pego a viola E a viola eu faço chorar Me mandou calar, eu falo Me mandou sentar, levantou Me mandou falar, eu calo, mandou sufocar, eu canto, só não posso ver criança chorar porque, ia ia, é aí que quebra a rocha, ia ia, ia ia, é aí que quebra a rocha, ia ia, ia ia, é aí que quebra a rocha. Quebra! Salve, Bahia! Gostou! Canta que eu pego a viola, e a viola eu faço chorar. Canta aí, canta aí, canta que eu pego a viola, e a viola eu faço chorar. Me mandou recuar, avança, me mandou errar, acerta, me mandou parar, eu canto, mandou afrouxar, aperto, só não posso ver criança chorar porque, ia ia, é aí quebra a rocha, ia ia, é aí quebra a rocha, ia ia, é aí quebra a rocha, ia, é aí quebra a rocha. É aí que quebra rocha Iaiá Iaiá É aí que quebra rocha Quebra Quebrou tudo Quebrou tudo Quebrou a viola Quebrou a realeza bom Canta que eu pego a viola E a viola eu faço chorar Canta aí, canta aí Canta que eu pego a viola E a viola eu faço chorar Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí, canta aí. Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí, canta aí.